Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da Salvação 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 Jesus se identifica aos pequenos, aos pobres, aos marginalizados. Não é que se mantém um bebê, um bebê, um estímulo, um estímulo, um estrangeiro. Jesus coloca como um critério de parceiras a essas pessoas, parceiras aí do povo. Mas eles são causas de medo, de medo, e Jesus continua sempre nesse período inicial. O amor que nós investamos aos nossos irmãos é na pistola de Jesus, chegando no irmão e caminhando no rosto, a pistola de Jesus. Especialmente os mais novos, aqueles que necessitam da nossa vida. Por isso Jesus se coloca como um pé de julgamento a tudo que dizemos aos pobres, aos pequenos, aos nossos caras. Como capazes de reconhecer essas pessoas à presença de Jesus? Ele se identifica com essas pessoas. É ser um rei, ser uma força, ser um setor histórico, mas se coloca em lados modos, simples, marginalizados, se identificando com essas pessoas. Por isso a gente coloca esse texto que hoje é, justamente para mostrar que Jesus é rei, mas um rei que se identifica com os pequenos. Não é um rei que age, então, pela força, pelo poder, pela sua majestade, mas um rei que quer ser servido na pessoa dos mais necessitados. Por isso, então, a religião é nossa, esse rei, o pastor, também se identifica com as suas mulheres, porque elas que mais precisam do seu amor e da sua atenção. Por isso, ao celebrarmos essa festa de Cristo Rei, reconhecemos que Jesus é o nosso rei, é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Nós precisamos também olhar, de como nós estamos servindo a Jesus nessas pessoas. É esta a condição que Jesus coloca para participarmos ou não do seu rei. E vai também, um dia, nos perguntar, Fiquei forte, me deixe de comer, me deixe de beber, me deixe de beber, me deixe de beber, me deixe de estar na prisão, com se você descaro, é essa engenho e há conisjos? Qual será a nossa resposta? Como que nós estamos correspondendo a essa proposta de Jesus para participar do seu rei, servindo a sua pessoa para os nossos irmãos mais pequenos, mais pobres, mais necessitados? Então, celebramos hoje a conclusão deste ano e iúdio, fazendo uma avaliação para a nossa vida. da nossa participação nas celebrações na vida jurídica da igreja o que que esse ano que eu vi e que eu celebrei desde o adverso do ano passado até hoje o que que isso me ajudou a identificar cada vez mais a minha vida com Jesus fazendo dele o centro da minha vida, da minha história da minha família, da minha comunidade será que tudo o que eu fiz teve de fato como sempre a pessoa de Jesus será que tudo o que eu celebrei durante esse ano me ajudou a identificar cada vez mais com Jesus será que tudo isso que eu celebrei me ajudou cada vez mais a servir Jesus, os pequenos os povos, os mais carizados durante essa semana essa última semana, a gente possa perguntar sobre isso para que o domingo que vem esse ano é um novo tempo nesse ano de hoje para nos preparando e a festa frontal a gente possa começar como assim eu digo que eu adoro a Deus para as nossas palmas pedindo a graça que esse ano que se vicia seja de fato um ano de crescimento de agradecimento da nossa fé em Jesus Cristo não possamos assim esse ano por isso e de olhar a graça e eu pego tudo que eu celebrei para esse ano pode ter me ajudado a viver agora com a vida de fé a ter feito de Jesus Cristo e o fato do verdadeiro que eu celebrei o vencedor da minha vida e hoje nós abrimos essas crianças que vão ter separei e a gente nesse ponto profundo de luz que se tem sobre a vida para explicar a nossa vida depois de tempo de preparação elas estão com a vida de Jesus e a gente está aqui hoje a gente vai participar todo o mundo que está participando agora da minha vida e quando o povo está em Jesus para que eles possam poder ser essa presença do coração de cada um por exemplo a vida de vocês hoje é o início de uma salgada para a participação da minha vida do estudo que vão ser esse ponto profundo que é também que nós vamos estar trazendo a nossa vida para nós continuar a nossa salvação e esse que vai ser que vai ser que vai ser em nossa vida e vai ser que vai ser em nossas novas vidas então eu vou ouvir nesse momento para que eles vão fazer a minha do estudo e para a minha grande vocês são respondendo convidados a renovar esse ponto de vida e vocês vão ter o que eu lembro naquela antes de ver que eles passavam a minha terceira parada que eu já fiz o que eu saio para o que eu já fiz Amém. Amém.